Boa noite, sejam bem-vindos a mais um ao final do dia comigo, o Mário Murilo Lopes aqui na Cordinhaio. Hoje em modo fim de semana prolongado de férias, porque hoje é São João do Porto, como eu diria todos deverão saber. Eu vou voltar a falar sobre um tema que abordei na semana passada, que tem a ver com o Estado do Serviço Nacional de Saúde e sobretudo sobre uns comentários recentes que António Costa fez no Parlamento durante esta semana a propósito das PPPs, isto é, das parcerias público-privadas na saúde. Como saberão, muitos hospitais ou alguns hospitais do SNS funcionavam neste modelo, que é um modelo em que um operador privado é contratado para gerir o hospital, a infraestrutura e também para gerir os cuidados de saúde e, portanto, fazer a gestão clínica. Estes hospitais funcionavam no contexto do SNS, portanto, qualquer pessoa que lá fosse teria naturalmente acesso aos cuidados de saúde sem ter de pagar, exatamente igual a um outro hospital. A diferença é que, em vez de ser o Estado a gerir o hospital, a contratar o Conselho de Administração, a contratar os médicos e os enfermeiros, era um operador privado. No caso, em alguns hospitais, o grupo José de Melo, Cuf, noutros Luz Saúde, noutros também os Lusíadas. E este modelo funcionou durante bastantes anos, em alguns hospitais, por exemplo, no de Cascais ainda funciona, e funcionou com um elogio muito considerável do Tribunal de Contas, que disse que estes hospitais prestavam bons cuidados de saúde, eram eficientes e ainda poupavam dinheiro ao Estado. O PS, na anterior legislatura, por uma decisão puramente ideológica, decidiu terminar com algumas destas PPPs, em particular, a PPP do Hospital de Braga e também, por exemplo, a de Louros e a do Hospital Beatriz Ângelo. Fê-lo, sem dar uma grande justificação, enfim, eu diria, parece-me que foi para comprar o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, que há muito defendiam o fim destas PPPs apenas porque sim, apenas porque são operadores privados, e tudo o que é privado, tudo o que é negócio é mau, e, portanto, é preferível que as pessoas tenham piores cuidados de saúde tudo o que terem cuidados de saúde prestados por um operador privado. Ora, António Costa veio a dizer no Parlamento esta semana que a razão para estas parcerias público-privadas não terem sido renovadas foi por simplesmente os operadores privados não estavam interessados. Ora, quando o António Costa diz isto, a imagem que me ocorre foi aquela imagem em que o Dom Corleone, portanto, estou a falar do filme do Francis Ford Coppola, o padrinho está com o gato no seu colo e faz uma proposta que ele diz que é uma proposta que a outra pessoa não poderá recusar. Neste caso, foi feita uma proposta que os operadores privados simplesmente não poderiam aceitar. E porquê? Porque no financiamento que era dado destes hospitais PPP havia aqui um desfazamento em relação ao que era o financiamento dos outros hospitais equivalentes do Estado, neste caso os hospitais EP. Havia, sobretudo, em dois aspectos. Primeiro, naquilo que se chama o financiamento vertical, ou seja, são aquelas linhas de financiamento para doentes crónicos, como, por exemplo, pessoas com SIDA ou pessoas com hepatite C, que requerem aqui um conjunto de fármacos bastante caros, que são tipicamente dispensados em farmácias hospitalares e que tipicamente eram financiados à parte, portanto, saiam fora daquele contrato anual. Ora, o que acontece é que tipicamente este financiamento era feito, então, à margem do contrato, é feito à margem do contrato nos hospitais EPE, à margem dos contratos de programas e era feito à margem dos contratos neste modelo PPP. E sempre assim foi, desde há vários anos, e sempre assim foi, aliás, até com o anterior ministro socialista de Alberto Campos Fernandes. Quando chega Marta Temido, Marta Temido decide simplesmente acabar com este financiamento vertical. Ou seja, dizer aos operadores privados, bom, vocês têm os vossos pacientes com SIDA, os vossos pacientes com hepatite C, porque eles são, naturalmente, pacientes que têm direito aos cuidados de saúde que está o SNS, mas nós não os vamos pagar por esses cuidados de saúde. Ora, obviamente, isto teve um custo muito elevado para o hospital, porque o hospital, dentro do SNS, não poderia, naturalmente, recusar prestar cuidados e, portanto, era um desfalque financeiro, foi um desfalque financeiro muito grande. O próprio Tribunal de Contas diz que isto não fazia qualquer sentido, que estes cuidados não fossem remunerados. Por outro lado, temos também aquilo que se chama a sobreprodução, ou seja, aqueles cuidados de saúde que não tinham sido contratualizados, porque já tinha sido excedido o limite. Ou seja, por hipótese, imagine-se que se contratualizaram 100 cirurgias às cataratas durante um ano por um destes hospitais. Se, por acaso, havia necessidade de realizar mais cirurgias, porque havia pacientes com essa necessidade, o hospital, se fizesse mais de 100 cirurgias por ano, corria o risco de não ser financiado. Em alguns casos, não foi mesmo financiado por essas cirurgias. Mas, naturalmente, que depois, na prática, muitos hospitais, das duas uma, ou assumem esse prejuízo de prestarem os cuidados de saúde sem necessariamente ter o reembolso, ou então, simplesmente, vão ter de colocar em lista de espera às pessoas, e, portanto, para prejuízo dos pacientes. Naturalmente que estas situações tinham de ser revistas, não fazia sentido, e o Estado não o fez, e não o fez de forma deliberada, justamente para os próprios operadores privados recusarem manter as PPPs naquelas condições. Desta forma, o Governo poderia dizer que o ONU, atenção, quem acabou, ou quem não quis manter estas PPPs, não fomos nós, foram os operadores privados. Isto não é, isto é, obviamente, jogo político, não é verdade, e, portanto, é uma falsa acusação, porque, naturalmente, o próprio Tribunal de Contas já tinha dito que era necessário rever os contratos, que não fazia sentido que isto não fosse financiado. Deixo-vos, então, com esta nota. Se tiverem de férias, desejo-vos umas ótimas férias, especialmente para quem for do Porto, e espero encontrar-vos para a semana. Boa semana.